Ver a terra Ver os campos E sorrir Me perder por entre as matas Sinto ao longe uma cascata E pensando sempre em Deus eu vou seguir Ver o sol bonito de manhã se levantar No cheiro de roupa com a brisa respirar Para um novo dia começar Ver a terra Me plantar Semear cada semente De manhã o sol corrente E o vento traz a chuva pra molhar Ver os campos E sorrir Me perder por entre as matas Sinto ao longe uma cascata E pensando sempre em Deus eu vou seguir Ver o sol bonito de manhã se levantar E o cheiro de relva com a brisa respirar Para um novo dia começar La 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 Obrigado.